Wine Soundtrack Educational. Aprenda conosco os termos mais conhecidos e úteis no mundo do vinho. Escute o termo de hoje. Afinação. Estabilização do vinho em recipientes de vidro ou outros materiais. Madeira, aço, betão, etc. Um afinamento excessivo gera a oxidação do produto. Ou seja, a diminuição da sua integridade. Achou útil o termo de hoje? Siga Wine Soundtrack no Facebook. Instagram, Twitter ou ainda visite o nosso site.